Para dar aquela moral para vocês que estão conversando com a gente, olha só, o Almir Costa diz a torcida tem tanta razão que pediu para colocar Dudu e dele saiu o lance do gol, será só a torcida? Será que só a torcida está vendo que o Felipe Anderson não dá? Valeu Almir pela sua mensagem. O Vini Prado diz, boa noite, digo mais, caímos de pé para Botafogo e Flamengo, ele é palmeirense, claramente, no detalhe, agora para 2025 precisa trazer jogadores do nível que o Botafogo e o Flamengo trouxeram para chegar a conquistar novamente uma Libertadores e quem sabe o Mundial. Glauber Silva diz, as vaias foram para jogadores como Caio Paulista, Marcos Rocha e Felipe Anderson. O Hudson Queiroz diz, o que Botafogo e Palmeiras tem em comum? A grama sintética, às vezes faz uma diferença para os outros times. Aí vão falar mais o que do Fortaleza? A grama do Castelão é uma porcaria e os caras jogam, ainda assim, acho que prejudica um pouquinho, não prejudica ninguém não, Hudson, só melhora, gramado bom, não importa se sintético ou natural, é bom de se jogar, certo? O pior é o gramado do Castelão mesmo, que aí é ruim. O Guilherme diz, torcida paga ingresso caro e não pode protestar? Não disse que não pode protestar, só disse que não acho que seja a melhor alternativa e acho um pouco injusto com o elenco que já deu tanto, Guilherme. O Hudson ainda diz, o Flamengo em 2019 fez 91 pontos, veja, foi realmente uma campanha histórica. Valeu, pessoal, foi só para dar uma passada aqui com vocês, porque o programa está corrido, mas é para dar a moral para vocês que sempre mandam mensagens para a gente aqui na hashtag troca de passe, certo? Deixa eu mostrar melhores momentos de Internacional e Fluminense, mais um grande jogo, um bom jogo lá no Beira Rio, mas um jogo especialmente bom de novo do Internacional, que está crescendo demais. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, se o campeonato tivesse mais umas cinco rodadas aí, acho que o Inter ia brigar lá com Palmeiras e Botafogo, né, Gonzalo? Está num momento especial, hein? É impressionante, né? O Internacional, eram 13, são 14 jogos que o time não perde. E acho que são 10 vitórias, né? Isso, e assim, com jogos consistentes. Se você olhar para a tabela ali, dos vários campeonatos que tem dentro da Série A, talvez o confronto direto que esteja me chamando mais atenção pelo nível de qualidade de emoção, seja por esse quarto lugar entre Internacional e Flamengo. É impressionante como é que os, como os dois estão ali numa briga ferrenha, um ganha, aí o outro vai e ganha, aí um ganha, o outro vai e ganha, aí eles se encontram, o jogo atrasado, empata. Um grande jogo, né? Sim, um jogaço, nos melhores do campeonato. Então, é muito difícil você saber quem vai, enfim, quem vai se manter, quem vai terminar no G4 dessas duas equipes. De repente, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele pode ali tirar um pouquinho de pressão e aí permitir ao Internacional essa vaga, mas assim, hoje o jogo foi, não foi tão, não teve tantas chances como no Palmeiras e Grêmio, mas em termos de domínio, de controle, o Internacional também passou por cima do Fluminense. Nesse momento nenhum, o time do Mano Menezes, que tinha desfalques importantes hoje em dia. O segundo tempo melhorou, né, Gonzo? O primeiro foi muito ruim do Fluminense, né? É, o segundo melhorou depois que tomou o primeiro gol, mas... A entrada do Marquinhos deu uma boa melhorada ali na frente. Aliás, eu não entendi por que essa coisa da gente não acompanhar treino provoca essas dúvidas. Não entendi a opção do Mano pelo Guga, pelo lado direito. Acho que o Marquinhos, há muito tempo que vinha merecendo voltar a jogar. E o Fluminense de hoje, se você tira Ganso e Arias, que não atuaram hoje, ainda teve o Fábio, a diferença é muito grande. O Fluminense torna-se um time muito previsível e que incomoda pouco adversário. Nesse contexto, o Internacional fez ali, botou o Rômulo, desde o início do jogo, o Rômulo, para fazer ali, junto com o Vitão e o Rogé, a linha de zagueiros e soltou os laterais. E aí foi um domínio absoluto, foi dois, poderia ter sido mais. Alex, duas coisas para você. O Fluminense ainda não venceu um jogo sequer no campeonato sem o Arias, né? Hoje o Arias estava suspenso. Foram 11 jogos, 3 empates e 8 derrotas sem o Arias. Só 9% de aproveitamento. E uma outra coisa, o Golzo estava falando sobre a não escalação do Marquinhos desde o início. Acho que a ideia era para tentar segurar um pouco o Benabé, né? Porque está fazendo muita diferença no campeonato. E, curiosamente, hoje os dois gols saíram de jogadas pelo lado esquerdo, né, Alex? Mas, então, se for ver, o Marquinhos tem sido pouco aproveitado pelo Mano, né? E o jogo que ele fez hoje parece que de alguém que não está sem ritmo, né? Ele mudou o jogo, né? O Inter foi o Inter que tem sido, normalmente, até fazer o gol. Pois o Inter parece que deu uma segurada. Não é que deu uma segurada e falou que eu quis segurar. Não é. O Inter perdeu aquele ímpeto de seguir buscando o gol. E aí, nas mexidas do Fluminense, realmente, o Fluminense, ele veio para o jogo. E o problema do Palmeiras, vamos ver, não está na construção ofensiva. Os times do Abel, que o Abel montou no Palmeiras, eles sempre tiveram muita consistência defensiva. E ele perdeu isso nesse campeonato. Não perdeu inteiramente. E é normal, às vezes vai mexendo em algo, né? Não, acontece. Só que ele passou a fazer mais gols também. Exatamente, mas aí pega o jogo contra o Corinthians, em que ele, nos primeiros 20 minutos, ele poderia ter feito mais gols, mas aí toma dois gols, em duas falhas, um do sistema e outro do goleiro. Ainda assim, o Palmeiras tem a segunda melhor defesa do campeonato. A melhor defesa é a do Botafogo, que tomou 26, o Palmeiras tomou 27. Então, ainda assim, ainda que não seja, quase sempre, o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, com alguma sobra. Dessa vez, não é a melhor, mas é a segunda melhor. Ou seja, a defesa também não está mal. Só não está, talvez, tão segura quanto já foi. E quanto a dor do Botafogo. Um gol a menos tomou, né? E outro sarrafo, eles colocaram lá em cima. E é normal o nível de exigência subir. É isso. Vamos falar mais um pouquinho sobre Internacional e Fluminense, a vitória do Inter, trazendo as entrevistas dos dois técnicos, Roger Machado, treinador do Internacional, e Mano Menezes, do Fluminense. Eles falam aqui no Troca de Passes. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que quando falam isso é uma injustiça tremenda. E quando se refere a vocês, é sempre do lado de cá, né? Sempre do lado de lá que acontecem esses rótulos. Porque o treinador brasileiro tem cinco meses de estabilidade no cargo. Então, começar bem e depois não ir bem é o que significa que foi demitido. Eu acho que é preciso avaliar com um pouco mais de critério. Justamente para a gente não estabelecer rótulo nos profissionais que trabalham duro e sério. Eu fui demitido, a minha média de aproveitamento dos meus empregos são para mais de 55%. Então, é injusto. Com relação à marca, ela é significativa, na minha opinião, não pelos resultados em si, né? Ela é significativa porque ela tem sido construída em cima de uma solidez bem importante, né? De um modelo que anteriormente já tinha uma base, né? Que eu me apropriei dela, mas que por coincidência também era um modelo que eu estava usando no time anterior. E por isso, talvez a adaptação tenha sido mais rápida, né? Implementei algumas questões da gente conseguir marcar alto o adversário. Compactar no sentido da largura e do comprimento, jogar com intensidade, né? Ter duelos físicos. E os números acabam, na verdade, traduzindo, né? Todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo, né? Então, não é, sem dúvida nenhuma, não é o acaso. Mas ela é motivada em cima, primeiro, da fidelidade dos jogadores em colocar em prática o que a gente propôs, né? Esses 110 dias, né? Mais ou menos, que a gente tem de trabalho. Segundo, a gente tem todas as motivações do mundo. Quem está no Fluminense não precisa ser motivado para coisa nenhuma, né? Quem não tem motivação para estar aqui, não pode estar aqui. Não temos casos como esse, os jogadores estão trabalhando para isso. Vamos trabalhar bem nas duas semanas que temos pela frente. E vamos nos preparar para vencer a primeira partida dentro de casa, que sempre é o que a gente tem que fazer. Não dá para vencer dois jogos, não dá para vencer três jogos, temos que vencer. Não podemos adiar essa questão de vencer. É lógico que sentimos a ausência de cinco jogadores. Todo mundo sente a ausência de cinco titulares absolutos. Nós, certamente, não passaríamos sem sentir isso. Ainda mais quanto um adversário que tem a melhor campanha do retorno e que tem jogado bem contra todo mundo e tem aí feito uma série, se não me engano, chegou a 14 jogos sem perder. Tirando isso, é claro que nós podíamos ter feito melhor qualquer escolha, né? Eu não sei se você sabe, mas o ano passado um time foi campeão brasileiro com dois laterais direitos. E Guga não jogou de ponta direita. Guga jogou na segunda linha do meio campo, a gente fez duas linhas para defender. E a missão dele no primeiro tempo era fazer isso. Nós dividimos o jogo em partes. Na verdade, sofremos muito mais pelo lado esquerdo. Então, não se trata desse ou daquele. Se trata de fazer bem feito com qualquer jogador. E a gente não fez essa parte bem feita. Segundo tempo, a gente já tinha a ideia de voltar com Marquinhos. É, tá aí o Mano Menezes, né? Ele tem razão, não é fácil você enfrentar o Internacional no Beira Rio em qualquer circunstância. Ainda mais todo remendado como estava o Fluminense, né? Sem muitos jogadores importantes. Vamos lá, ele não tinha Thiago Santos, ele não tinha Arias, não tinha Ganso, não tinha Fábio, não tinha Cauã Elias. Cauã Elias. Esses três aí na frente, jogadores de linha, vamos dizer, hoje tem... E o Felipe Melo que não tem jogado, né? Não, e outra coisa, se você pegar o número que você falou do Arias, e também não é fácil um time funcionar sem um Arias, é dos melhores jogos, dos craques do Brasil hoje jogando esse tempo do ano passado pra cá, impressionante, né? Não é fácil você fazer isso realmente acontecer. A gente falava aqui no pré-jogo, ontem no caso, pra você construir. Não é que o Fluminense não ia se defender, mas pra construir era normal dele ter menos opções. Quando ele coloca o Marquinhos, nem a gente tava cogitando o Marquinhos e ele faz um jogo desse jeito. E ele ainda, como é menino, ele tem saúde, ele tem força até pra ter ajudado mais contra o Bernabé, né? Que acabou participando dos dois gols. E não é fácil hoje você segurar um jogador nessa fase. Porém, o Fluminense com ele, e acho até o Renato, né? Ele tem jogado muito pouco, né? Nada praticamente com o Mano do Renato Augusto. Entrou, mas... Ele tem sido mais até um auxiliar do Mano, né? Quase sempre quando aparece a imagem do banco de reservas. Do lado do Mano Menezes está o Renato. Hoje, por exemplo, o Mano tava dando instrução pra algum jogador ali no banco que ia entrar, não me recordo quem agora. E o Renato tava junto ali. E o Mano conversando com o Renato e passando a orientação pro jogador. Então, acho que o Renato tem funcionado muito nessa... Então, e nesse jogo com o Inter, que não é fácil marcar o Inter, troca de posição, de passe. O Inter ficou mais agressivo, sim, nessa fase com o Roger, desses 14 jogos. E hoje não teve o Wesley, hein, Alex? E não teve o Wesley, que realmente faz diferença. E outra, o Wanders também é um belíssimo jogador. Mas hoje ainda ele tá jogando menos, então ele procura alguma coisa a mais. O Wesley já tá naquela fase que tá tudo acontecendo, tá conseguindo fazer acontecer. Mas hoje o Fluminense, depois que toma o gol, coloca o Marquinhos. Poxa, você começa, e outra? Nós estamos falando de Marquinhos, Renato Augusto e até o JK, cara. O John Kennedy tem sido muito pouco usado. Olha a qualidade desses três jogadores, às vezes, pra esses momentos. Você tem o Terence, que ninguém mais fala do Terence pra ser... Mas o Inter passou sem risco de tomar gol, porque nos últimos 30 minutos ali, eu acho que ele ficou muito abaixo. E o que o Mano falou ali sobre o Guga de ser ponta, como jogador de... Com a bola, ele é o ponta. Mas lógico, marcando, ele é o segundo linha de quatro. Você não precisa ser uma questão como se fosse a culpa do Guga, no sentido que o propósito foi aquele. Se não, eu vou botar a culpa do Lima ter jogado de meia e não outro. Mas o propósito era tentar segurar o Inter, que é difícil. Ele atestou o Palmeiras, que foi campeão brasileiro no ano passado, muitas vezes jogando com o Marcos Rocha e Mike, na linha do lado direito. O Estevão ainda não era peça frequente no time. Enfim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os dois jogos de hoje não valeram pro Cartola, tá?